Olha, houve rumores hoje ao longo do dia sobre uma possível demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, justamente pela decisão de fechar unidades de atendimento do banco e realizar um programa de demissões voluntárias, anunciado ontem, como nós mostramos na reportagem, 5 mil vagas. Eu apurei que, neste momento, a equipe econômica tenta reverter a decisão de André Brandão e segurar o presidente do Banco do Brasil no cargo.